Ela se foi agora, realmente eu tô sozinho A única pessoa que entendia os meus problemas Eu afastei de tanto alimentar os meus problemas Ela falou algumas vezes pra eu me tratar Eu cego no meu turbilhão, não pude perceber Tava doente, ajuda profissional Era o caminho certo a enfrentar Fui negligente, impaciente, incoerente Eu magoei quem sempre não hesitou em me proteger Agora eu sei que é tarde pra reconhecer E caso volte pra minha vida Essa canção é pra agradecer Confesso que agora deu medo Olhei pro lado e tu não tava aqui Tô me sentindo ansioso Eu sei que não vou ver seu rosto E com certeza é o melhor remédio pra mim Eu tenho que aceitar Você não vai chegar Me dizendo seu bom dia Perguntando como foi meu dia Você realmente tava certa Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar Ela se foi e agora realmente eu tô sozinho A única pessoa que entendia os meus problemas Eu afastei de tanto alimentar os meus problemas Ela falou algumas vezes pra eu me tratar Eu cego no meu turbilhão Não pude perceber Tava doente Ajuda profissional Era o caminho certo a enfrentar Fui negligente, impaciente, incoerente Eu magoei quem sempre não hesitou em me proteger Agora eu sei que é tarde pra reconhecer E caso volte pra minha vida Essa canção é pra agradecer Confesso que agora deu medo Olhei pro lado e tu não tava aqui Tô me sentindo ansioso Eu sei que não vou ver seu rosto E com certeza é o melhor remédio pra mim Eu tenho que aceitar Você não vai chegar Me dizendo seu bom dia E perguntando como foi meu dia Você realmente tava certa Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar Você não vai chegar Me dizendo seu bom dia E perguntando como foi meu dia Você realmente tava certa Eu tenho que aceitar 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 Obrigado.